Abias sucede a Roboão e governa como rei de Judá por três anos. Ele continua a pecar como seu pai, mas é sucedido por seu filho Asa, um rei piedoso que remove os ídolos de Azerá, criados por Abias. Em Israel, Jeroboão é sucedido por seu filho Nadab, mas ele e toda a família de Jeroboão são mortos por Baasa, que se faz rei. A guerra continua entre Israel e Judá e o rei Asa entra em um tratado com a Síria para ajudar Judá na batalha contra Baasa. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 26. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera Israel pecar. Há um poder extraordinário de influência dos pais para os filhos, de tal forma que a identidade dos filhos é, em grande medida, determinada pelo exemplo dos pais. Por isso, a consciência da boa paternidade e maternidade é fator fundamental para o reereguimento ou desgraça da sociedade e da igreja. Você, pai e mãe, a nossa oração deveria ser Pai Celestial, ajuda-me a ser como o Senhor, pois meu filho quer ser como eu sou. Deus pode nos ajudar a sermos bons pais e mães. Peçamos isso. Que Deus abençoe você. Amém.